Essa canção fala dos valores, canção é uma moda mesmo Dos valores que a gente aprende na família Ô Dair, vem comigo lá, Dair Ah, beleza, lá maior Quando o velho está perdido Já não endireita mais O filho de hoje em dia já não obedece os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão viando marginais É um bando de serpente As mocinhas vão na frente As mocinhas vão atrás Os filhos parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca Coitada, fica quietinha O pai é um zero A esquerda é um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O banco de água amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim Pô pai Quem vai embora sou eu Pobre pai Variado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também matei Não alejo Estão no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi coberta Muito obrigado Cheguei na Veira do porto Outras ondas se espalham A garça Dá meia volta E senta na beira da praia O pão e trélio não gosta E o botão de rosa cai Ai, quando eu vim Da minha terra Despedida Aparentaia Eu passei Em Mato-Losso Dei em Terras Paraguai Lá tinha Revolução Enfrentei Bote do Atai Ai, ai, ai A tua saudade coita Tem tua aço de navanha O coração E caprindo bate Uma outra falha Nos olhos se enchem D'água E a tua vista Se atrapalha Ai, ai, ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chorei e choro nessa viada Sou ela mesmo quem me consola Chorei e choro nessa viada Sou ela mesmo quem me consola Adeus, adeus, coração Delicadeza, rosto moro Adeus, adeus, coração Delicadeza, rosto moro Chega! Deu saudade, padre Ah, vamos parar pra aqui Mas é esse aqui o Dair Outro dia fui rezar na Santa Antônia Pra poder fazer dois minutos Dez minutos e pequeno Duas horas e meia tocando Gente boa mais velho Obrigado, padre Silva Vamos fazer então a benção Obrigado 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 Obrigado